Pessoal, vamos lá, já tá começando as coisas aqui, estamos em quatro, tô com todo mundo aqui, nós vamos testar essa queda de drone aí, mas nós vamos tentar fazer um negócio aqui, pra tentar fazer com a maior segurança possível, que é o que? Se caso não abrir o paraquedas, a gente vai estar com um cobertor, tentando correr que nem bombeiro pegando suicida, e tentar pegar esse drone de uma forma que não destrua o drone numa queda livre se não acontecer. E se acontecer, não tá ventando muito, a gente vai atrás do drone com a mão mesmo, esse paraquedas abrir, e pega ele. Bom, vou desligar agora, tá? Atenção. Funcionou. É três, dois, um, desligado. Ixi, ele mexeu. Segura aí, pessoal, segura aí, vamos ver como vai sair o desfecho desse vídeo aí, deixa eu falar um pouquinho sobre produtos, deixa eu falar algumas coisas, deixar uma atenção aí no ar, mas vai, vale a pena. Vamos lá, pessoal. Essa empresa aí que me mandou esses produtos, a Flyfire, uma empresa que me pareceu séria, tem um site bem bacana, e disponibilizou aí para eu poder fazer um teste, quer dizer, arriscar, né? Quero agradecer também, claro, a Flypro que disponibilizou, ficou ciente da situação, disponibilizou um drone, eu escolhi ali o Air 2 para poder fazer esse teste e mostrar para vocês. Tentamos fazer com a maior segurança possível e a Flypro estava ciente. Então, super brigadão mesmo, Flypro, por isso, sem você, esse vídeo aqui não seria possível. E vamos lá, pessoal, Manti 3 e Manti 3 Plus, pequenino paraquedas aí, super levinho, de plástico. Essa base dele é uma base que você vai, tem uma bateria interna ali, você tem que carregar, vai durar quatro horas de utilização ali, então tem que estar carregado. E é ali que vai ter o acelerômetro, as ferramentas ali para fazer com que esse paraquedas abra, caso o drone despenque por algum motivo aí, é inesperado, né? É, Manti 3 e Manti 3 Plus é a parte de cima disso que você vai acoplar, né? E o Manti 3, ele é feito para o Mavic Air, Air 2, Air 2S, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 3, vai funcionar e tudo isso aí, e o Plus, o Manti 3 Plus, ele é praticamente idêntico, vai funcionar no Mavic 2 Pro, no Mavic 3, no Mavic Pro e nos Phantoms, né? Então, na teoria, o Manti 3 Plus, ele é feito já para os maiores. Pessoal, para você ligar o produto, igualzinho você ligar um drone DJI, você segura, você aperta o botão e depois mantém ele pressionado no segundo aperto, ele vai ligar e vai ficar piscando uma luz verde. Ficou piscando uma luz verde, você sabe que ele está pronto para ser usado. E essa luzinha, ela também é uma indicação, é um indicador ali de bateria, que vai mudar de cor conforme a bateria vai acabando aí desse produto. Fixação no drone através de velcros. Esses velcros aí já vem cruzados, você vai fixar, fica bem fixo mesmo. Eles só pedem para tomar cuidado para não tampar os sensores aí dos drones na parte de baixo. De resto, pessoal, é colocar e testar e é isso que a gente fez. Boramos um plano aí mirabolante que eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver já esse desfecho. Antes de mais nada, antes de a gente entrar aí para o vídeo, quero agradecer o patrocinador também deste vídeo aqui, o Epidemic Sound. O Epidemic Sound, pessoal, está comigo há mais de três anos, responsáveis por todas as músicas e efeitos sonoros que estão no meu site. E os caras agora estão expandindo ali, estão com a linguagem espanhol agora em todo o site, todo traduzido, pensando aí no público da América Latina. Então, super legal isso aí. Pessoal, para drone, para nós, não tem igual. Os drones não têm nem áudio para estar captando. Então, é super importante a gente ter ali músicas e a gente reproduzir com efeitos sonoros os efeitos ali da natureza de tudo aquilo que a gente está filmando. Por isso que eu gosto demais. Existem dois planos no Epidemic Sound, o plano pessoal e o plano comercial. O plano pessoal vai te dar direito a você cadastrar uma rede social de cada... Um perfil de cada rede social e você vai postar ali livres de direitos autorais as músicas. Você não vai ter problema com o copyright, é tudo permitido para que você faça isso. E o plano comercial, você vai poder fazer a mesma coisa, só que para os vídeos dos seus clientes. E você pode suplementar 30 dias grátis no link aqui da descrição. Se você não gostou, você não vai pagar nada. Mas eu, como sempre falo, duvido, já que é o melhor programa desse segmento. Vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, o que vocês acham aí? Não tem perigo desligar e acontecer alguma coisa com a S, ela vai estar parada até chegar no edredom aqui. Na verdade, a minha intenção agora, Ti, é fazer o seguinte. É desligar totalmente os motores do drone agora, tá? Para a gente ver se o comando, na realidade, de desligar o drone no ar vai funcionar antes da gente ir lá para cima, né? Não, não acabar fazendo as coisas sem. Porque para um teste, a gente precisa desligar o motor. Não vai acontecer de parar lá. A gente vai desligar propositalmente, então tem que funcionar. Exatamente. Então nós vamos desligar isso aí. Alguma coisa acrescentar ou não? Então. É, nessa altura aqui, você acha que vai estar beleza agora para fazer esse teste? Não, está beleza. O problema é saber se vai render tudo. Porque vai ter que desligar ali, ele tem que cair aqui e tomar cuidado com a gente aqui, né? Porque está muito próximo. É, ele vai cair de uma maneira... Ele não vai se mover daqui. Não, não vai. Não vai o quê? Não vai se mover. É, tenta na hora H até dar uma... Para não ter perigo nenhum. Bom, vou desligar agora, tá? Atenção. Funcionou. Olha lá, Marcão, esse aí é o Mante 3, então. É, esse é o paraquedinhas aqui que a gente vai fazer um teste aqui, olha aqui. Foi colocado com os velcros. Exatamente, está vendo aqui, ó? Mante 3. O velcro é colocado aqui, olha. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha lá, o velcro a gente colocou de um jeito que está passando um pouquinho na luz, mas não está atrapalhando o sensor. Segundo o fabricante, tem que ser colocado assim. E está bem firme, né? Mostra aí, pessoal. Segura pelo próprio paraquedas para você ver como está firme, ó. Olha lá. Está bem firme. Está bem firmezinho, né? É, isso aí. Aqui você tem a... Para você fazer a carga, a descarga dele. Exatamente. Ali, ó, nesse botãozinho USB vai ser onde a gente vai ligar e liga igualzinho o drone da DJI. Pressiona uma vez, depois pressiona segurando. Ele vai ligar, ele vai ficar piscando verde e ele vai estar pronto para ser usado. É isso aí. E é ele que vai ser testado, ó. Bem firme, ó. Qualquer posição que a gente segurar aqui não vai cair. Perfeito. E aí, Marcel? Valeu ter vindo para ajudar, hein? Obrigado. Eu agradeço o convite aí. E aí? Participar desse teste. Desse evento. É. Como é que vai ser? Quem vai segurar? Vocês dois. Isso, nós dois. Pelo Evandro. Piloto de dedão. Piloto de dedão. Aqui, ó, tudo respira drone, respira o hobby, ó. Então eu trouxe gente certa, que é amante do negócio, nada melhor para todo mundo com ideia aí para ajudar. Qual foi a nossa ideia? Pegar este cobertor aqui que eu trouxe de casa para a gente caçar caso ele não abra. Acho que o principal... Nesse caso ele abrir também, né? Abrir também a gente vai segurar. Dos dois jeitos. Evitar o choque diretamente no chão. Tá, mas se ele abrir, e dependendo da velocidade, a gente pode tentar pegar com a própria mão, não é isso? É, pode ser, né? Ou com o cobertor também. A gente vai ver a hora que foi acontecendo. A gente veio para a segurança, né? Pessoal, vamos lá. Esse espaço aqui que eu achei é um espaço que ele é aberto, mas assim nem tanto, né? Então a gente está da mata ali, ó. Eu acho que isso aqui, uns 40 metros, 35, 40 metros. Aqui tem uma mata fechada, que se cair para lá, dá para pegar, mas vai dar um trabalhão. E para cá, tem um espaço de uns 60 metros para lá, mas ali é um condomínio onde eu moro, inclusive. Só que tem só o fio, né? E tem os fios, né? Tem os fios aqui que podem atrapalhar um pouquinho, mas o que vocês acham? O atrapalhar vai ser mais se abrir o paraquedas e começar a ventar e levar ele. Ele fazia a derivação com o vento, né? Isso, pelo vento. O vento tem pouco vento, então acredito que não vai acontecer, né? Vai cair bem próximo realmente de onde a gente... Até porque nós não vai muito alto, né? Vai fazer uma altura específica. E o fabricante, ele diz... E o Marcão aqui, ó. Ele continua na pegada, ó. Dá uma olhada na carinha, ó. Olha lá. Só nos bureaus. E o fabricante diz que até 40 metros, pelo menos 40 metros, já é o suficiente para... Já é o suficiente para dar tudo certo. Nós vamos subir um pouco mais. Eu acredito que a gente vai subir até uns 60, 70, acho que para garantir mesmo, né? E se for cair numa... Se ele cair, despencar e não abrir, provavelmente vai... Não vai mudar... O vento não vai atrapalhar muito e vai... Acho que a gente vai conseguir ficar embaixo com o cobertor certinho, né? Isso, acho que sim. Então... Esse é um teste válido que vai ser bacana. As imagens legais, né? Vamos ver realmente como é que... Tá ventando um pouquinho, ó. Dá pra ver. Tá até captando no áudio um pouquinho de vento. Olha lá, começou a aumentar. Quanto mais a gente demora, mais aumenta o vento, hein, Marcão? O que você acha? Bora. Já pegou os B-Rolls? Já peguei. Subiu primeiro, o drone que vai ficar acima do drone cobaia. Vamos falar assim. Sim. Então a gente sobe ele com mais ou menos 65 metros de altura. 65 metros de altura. Na sequência eu subo o drone cobaia, deixo ele mais ou menos 5 metros abaixo do drone que está lá em cima, apontado pra baixo já com a câmera e você já sobe com o seu lateralmente, chega o mais próximo possível e deixa ele parado do nosso drone ali, do nosso drone cobaia, porque vai ser ele que vai dar o start, na verdade, quando a gente apagar, desligar os motores do drone. É esse drone aqui que vai captar, é o seu drone que está na lateral que vai captar esse desligamento e essa queda dele. Certo. Viu, Marcão, como você que vai desligar, quando subiu em cima do cobertor, subiu de uma vez só, o mais rápido possível, atingiu 65, 70, desliga imediatamente. É só isso, pra ele não ficar, pro vento não ficar interferindo o rover dele e dependendo não cair, porque depois que ele sobe, a gente não tem mais a referência exata se está em cima, embaixo ou não. Então subiu do cobertor em linha reta, chegou em 65, 70, desliga imediatamente pra cair. Combinado. A gente não pode perder tempo nessa hora. Todos estão com o rex apertado? Sim. Só pra arrumar aqui o ângulo dele. Ele tá no meio, né? Tá. Vamos lá? A dificuldade vai ser enxergar ele caindo, se caso ele não abrir. É três, dois, um, desligado. Ixi, ele mexeu. Abriu, abriu. Abriu, rapaz. Abriu. Dá pra pegar com a mão, hein, galera. Pega com a mão, pega com a mão. Com a mão, com a mão. Deu certo, hein, galera. Deu certo, só que a gente perdeu o drone pra pegar. Agora a gente se complicou. Mas deu muito certo, mas deu muito certo. O negócio funciona, gente. O negócio funcionou, galera. Olha só, pessoal. Bom, tira todos os hacks, pessoal. Olha só que legal. Olha só, pessoal. Ficou penduradinho ali. E o legal é que ele foi de lado e parou ali. Então o drone não chegou a bater em galho nenhum, não foi isso? Não, não. Não, ele só realmente veio de lado e enroscou ali. Ele veio de lado e enroscou ali. Foi difícil de captar, né? Era legal uma vara aqui, né? Mas agora a gente se complicou pra pegar ele. Mas olha lá, pessoal. Tem vara aqui pra pegar. Tem vara aí? Tem. Funcionou demais, hein? Meu. Deu um cruzinho na barriga ou não? Eu, deu. Ele caiu, o quê? Uns 30 metros, mais ou menos? Ele abriu na metade do tempo que abriu paraquedas, né? Ou seja, com 40 já ia dar. E como a gente subiu um pouco mais, o vento levou ele mais pra esse canto aqui. Mas a gente foi com segurança, né? Foi incrível. Realmente, imagem top, funcionou. Agora olha o que o Irvando conseguiu aí, ó. Tenta cavar aí esse... Mas eu acho que não vai precisar, cara. Ele vai pôr no meio ali, ó. Eu acho que ele vai ficar preso na vara e descer. Isso, olha lá. Foi, foi. Fica esperto. Pro outro lado. Pescou. Aê, pescou o drone literalmente, hein? Peraí. Aê, pessoal. Olha lá, pessoal. Que legal. A carcassinha de cima saiu. Você vê todos os fiozinhos que seguram o paraquedas. Perfeitinho, ó. Ó, dá uma olhada no paraquedas. Isso aí é o quê? É um plástico, tipo de supermercado? O que que é isso aí? Aquele saco preto de... Não. É um... Não é flow. É tipo asa de parapente isso daqui. Olha, é bem soft. Vocês estão escutando o barulho, pessoal? Isso aí pra gente se guiar e achar o drone quando cair. Então... Não enrosca nos motores. E ele só deu o tiro mesmo. Não sei se vocês perceberam que ele deu o tiro. É quando ele estava em quase nivelamento. Por quê? Se tiver de ponta cabeça... Não ia fazer sentido abrir. Ele vai abrir. O paraquedas vai o quê? Vai... Vai inflar e não vai abrir. Certo. Então ele tem que estar em ponto zero. E ó, quase nivelado. Perfeito. Guai, primeiro lugar, desliga aí. Vamos parar de... Vamos desligar ele. Segura uma vez e segura igual ao DJI. Pronto. Desligou. É igual ao dispositivo de ABS de veículo. Que tem a espuleta. Ela dispara superior fazendo força. Comprimindo a tampinha que é encaixada. No qual faz inflar o paraquedas pelo próprio ar. Depois que ele inflou. Você salvou seu drone. Você solta ele. Solta os quatro parafusinhos aqui por baixo. Tira essa carcaça. Reconecta novamente. E é outro veículo que pode ser salvado. Salvo. Dá uma olhada aqui no paraquedas voando aqui. Super legal. É com essa cena que eu termino aqui. Nessa parte. Vamos embora para o estúdio lá. E é isso aí. Finalizado com sucesso. Eu acho. Transcrição e Legendas Pedro Negri